Do outra rainha, atrás tem a mandala dos tempos. Para se olhar com muito cuidado, vê que o rei só tem a coroa. Ele não tem corpo. Eu muitas vezes procuro cirurgião através do cirurgião, esse mitofálsico que nós não temos, da juventude eterna. Querem ficar dentro de um sentido de poder da juventude. Isso a cirurgia, evidentemente, não pode fazer. Então, essas pessoas não estão preparadas psicologicamente para serem operadas. E precisam mais de uma psicoterapia, de uma série de outras coisas. Da mesma forma, uma pessoa que é obesa e que procura o cirurgião, ela tem que ser aconselhada a procurar um especialista. E o outro que não está também no ponto de vista do que ele imagina podemos fazer, do que podemos dar mesmo em coisas menores, isso é dar auxílio ou ser compreendido mais de uma vez, para muitas vezes não ser operado. Então, quando uma pessoa procura um médico, é porque ela está precisando de alguma coisa. Está faltando dentro da sua estrutura alguma coisa que lhe dê essa força. E não é a cirurgia, todas as vezes, algumas vezes é a cirurgia. Mas outras vezes, até um pequeno defeito, a pessoa está se apoiando nele. Quer dizer, não é rato? Não, eu acredito que é comuníssimo nós encontrarmos um outro aconselhamento que não seja a cirurgia. Mas quando é um defeito mesmo, de pouca importância para uma outra pessoa, e para aquele indivíduo que está bem equilibrado, a correção pode trazer um bem-estar enorme e não ter idade. Porque a maturidade, que é essa coisa difícil, e se o nosso ego se acostumar a situações menos confortáveis, e cada um de nós luta de um lado e de outro, muitas vezes chega um pouco mais tarde. Uma vez que eu procurava um profissional de 84 anos, que queria operar o negócio, era alemã. Veio da Alemanha com essa idade. Evidentemente, não é normal isto. Mas é que essa maturidade... Você não tinha estado a procurar o quê? Só o nariz. Os nariz grandes. Eu vou conversar com ela, e ela sentiu que havia um pouco mais de médico, aquela coisa, psicoterapia, aquela coisa. Ela achou que estava complicado demais. E chegou a mãe e falou, professora, vou dizer, ela foi muito simples. Eu enterrei toda a minha família com o nariz parecido com este. Eu quero apenas corrigi-lo para não ser enterrado com ele. É muito complicado. Eu falei, não. E operei, aí ela se comportou muito de uma maneira de virar, porque ela queria e sabia o que queria. E o que ela esperava e o que a cirurgia poderia dar. Outras vezes, se uma pessoa procura trazer a correção de um nariz, um sucesso numa carreira, e encontrar aquele que o seu talento não lhe proporcionou, é muito difícil nós conseguirmos situá-la onde ela está procurando. E muitas vezes, uma cirurgia que estaria indicada pode não estar indicada em função da estrutura psicológica daquele que nos procura. O que é muito mais complexo lidar com o ser humano, é um ser que pensa, que escolhe o seu Deus, tem a ver com a interação de um lado e do outro. E é muito mais profundo quando se fala de cirurgia plástica, do que apenas se falar de cosmetologia, de falar de um salão de beleza. Porque muitas vezes essas pessoas que procuram o cirurgião, estão sofrendo intimamente de cada cirurgião. Então, para a distriça, entre uma e outra, sentir aquilo que ele poderia ou não atender. Ou seja, na verdade, o senhor não busca um padrão estético. O senhor quer que a pessoa se sinta feliz. Porque muitas vezes, um nariz grande, ou mesmo uma ruga de expressão, acaba com toda uma personalidade. Perfeito. E os padrões estéticos, a ruga pode até te fazer boas recordações. Em determinados momentos, que você gostaria de perdurá-los. Não são todos. Mas, na realidade, esses padrões estéticos existem, impõem, mas não são absolutos. Se você for aos gregos, por exemplo, eles impunham. Quando você vê, por exemplo, uma bela estátua grega, havia, na época, um cânone de beleza, que era ditado pelo módulo. Por exemplo, se o Praxiteles, o Hércules dele, é pequeno porque era pícnico, porque era a distância de uma mão fechada. Já são as estátua de filhas que são longas, porque você tinha a distância que era mais longa. Então, se os elétrons são mais, são longos, porque era do umbigo ao público. Então, a distância de um feio ao outro é muito mais aberta. Mas eram impostos. Então, quando nós dizemos, aquele, a cara grega, aqueles eram segmentos imaginados ou impostos por determinados padrões de estética. Só depois, mais tarde, com Berlim, eles falaram de muito, mas que houve mais libertação, liberação do movimento. Portanto, nós temos, hoje em dia, muito mais liberdade, mas essa liberdade, nós temos a ortodoxia da forma da que ele nos procura. Nós temos também os outros equilíbrios que a natureza não erra em função da face. Então, é ridículo se operar um nariz negronde e transformá-lo em um nariz calcaziano e vice-versa. Espero lhe perguntar. Muitas vezes pode ser que o nariz tenha ficado, do ponto de vista do nariz, perfeito, mas o resultado é meio pausterizado. O senhor não acha que acontece, não na sua clínica, mas em muitos casos? Não, pode acontecer. Mas não é, é dizer assim, ficou muito bonito. E um de nove... Mas não é mais aquela coisa. E um de nove uniciei, pode acontecer, mas não deve acontecer em muitas vezes, o que faz a qualidade do cirurgião. Mas nós, quando operamos, devemos ter um sentido artístico. Agora, entre a capacidade artística e criativa que nós temos, e entre a nobreza do material humano que nós lidamos, nós não estamos com o pintor que tem a sua tinta ao lado, o escultor que tem a sua pedra para se envelar. Nós temos limitações. Já aconteceu o caso de o senhor não gostar do resultado de uma operação? Não, eu tenho. Em inúmeros casos, sobretudo, tem cirurgia reparadora, que no fundo também é cirurgia. Aquele que quer ficar igual ao outro, nós nos encontramos frustrados, que o que nós conseguimos é menos do que gostaríamos. Então, podemos, outras vezes, operar e voltarmos. Nós temos crianças, sequelas de traumatismo, de queimadura, que operamos inúmeras vezes. E muitas vezes, nós temos essa situação, o paciente tem, mas gostaríamos de ter muito mais. Quer dizer, o sentido humano, nós, quando falamos, nós gostaríamos que nós pudéssemos ser unicientes, mas nós sabemos que não somos. Agora, nós não podemos ser cheios de contradições. Nesse sentido, deve ser como o Sene. Quando falamos como filósofo, nós devemos ter uma norma, uma filosofia da arte que professamos. Agora, nós sabemos que a arte é longa e a vida é breve. Então, nós sabemos perfeitamente que nós, diante de uma pessoa em senectude, nós não podemos traduzi-la na juventude total. Não podemos dar a esta pessoa a sensação de bem-estar que vai passar da juventude à maturidade, da maturidade à senectude e a outro terreno mais distante, empático. Doutor Fritangue, agora uma pergunta bem discreta. O senhor poderia citar uma mulher com padrão de beleza? Olha, se eu citasse uma... Não, mas tem que citar. E o tempo é curto. Não, aí a gente... Fica com o programa. O tempo é curto e a beleza é eterna. Agradeço muito a sua presença aqui no Estúdio da Globo Aníquia.